Muito bom dia, Demar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM, telespectadores da Lagoa TV. Pra nós é uma grande satisfação estarmos aí, presente, conversando com as pessoas e poder expressar um pouquinho do nosso sentimento agora, da nossa situação, né? E, como você falou, né? Estamos aí nos despedindo da Lagoa Vermelha, né? É uma notícia que surpreendeu a todos. É, a gente acabou tendo uma oportunidade, né? A gente tá, a nossa família, nós fizemos uma reunião no último ano, agora, familiar, né? A gente sabe que a família, sabe não, isso é muito importante, quem tem família sabe que é muito importante você ter um apoio, ter umas pessoas que estão sempre do teu lado, que estão sempre ali contigo. E a gente tomou uma decisão familiar e o meu projeto era pra ir no final do ano embora, pra lá. Mas surgiu uma oportunidade, uma vaga de trabalho lá, dentro de um setor... É que cidade é mesmo? É em Estrela. Estrela. Estrela, é. As filhas já estão lá? Já estão lá, já estão lá desde 2022, né? E, como surgiu essa oportunidade, as coisas foram se acelerando, a gente não achou que ia ser tão rápido assim, né? E aí, nos apareceu a vaga e a gente acabou aí aceitando... Tendo que antecipar a partida. Tendo que antecipar a partida, né? Mas a gente fica feliz e sai com um sentimento... Do dever cumprido. Do dever cumprido, claro. De um grande trabalho. A gente escutando de vocês, essas palavras são muito gratificantes pra gente, né? Mas a gente pode fazer um trabalho aí com todo mundo, né? Voltado ao esporte, né? Desde que a gente veio pra cá, em Lagoa Vermelha, em 2010, a gente fez uma grande trajetória no esporte aqui. Trabalhamos em algumas entidades e agora, ultimamente, estamos à frente do departamento de esportes. Também trabalhamos em escola, no colégio Polivalenta, no colégio CIEP, no colégio estadual, né? Ultimamente nós estávamos no colégio Duquinho trabalhando também. Então, a gente tem uma carreira ligada à educação, ligada ao esporte, né? E agora a gente está partindo pra outro lado, vamos... É concursado do estado. Sou concursado do estado, né? Então... Daí consegue a transferência pra lá. Isso. Fomos transferidos pra lá. A gente vai trabalhar junto à coordenadoria de ensino lá de Estrela, é a terceira coordenadoria. Vamos trabalhar como assessor de esportes na coordenadoria, que é a pessoa que organiza os jogos escolares lá naquela região. É uma região que contempla 28 municípios, né? E a gente vai estar à frente dessa pasta lá. Então, a gente vai pra lá com uma bagagem, uma certa bagagem, com experiência, mas a gente vai... E uma bela bagagem. ...se deparar com uma realidade diferente, né? Então... Um novo desafio. Um novo desafio, né? Então, a gente não sabe ainda como funciona, como é. A gente tem experiência participando dos jogos escolares do Rio Grande do Sul, como treinador, como professor, mas não como organizador, né? Então, pra nós vai ser um desafio e a gente é movido por desafios, né? Eu acho que... Exato. Tem que ter coragem de enfrentar, tem que ter coragem de buscar novos caminhos, novos rumos, né? E a gente vai pra essa nova oportunidade, né? E aí E aí